Olá, eu sou a Bianca Fotógrafa, bem-vinda ao meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço aqui no estúdio os ensaios de foto para LinkedIn, que são as fotos para perfil profissional, que servem desde uma atualização de currículo até para o próprio LinkedIn ou mesmo a contracapa de um livro, um projeto autoral, etc. É todo tipo de fotografia que a gente tenta montar a identidade visual do profissional. Então, assim, cada tipo de segmento, seja a parte de direito, advocacia, medicina, a parte de marketing financeiro, é trabalhado sempre o tom de empatia, posicionamento, postura, para passar uma energia muito bacana, entendeu? Profissional, de confiança para o seu cliente. Então, acho que é uma coisa bem legal. Tem aquele ditado que fala que imagem é tudo, né? Então, eu acabei me especializando nessa parte de fazer esse tipo de fotografia. Antes que eu me esqueça, né? Quem, aqui, não sei se o linkzinho fica aqui ou aqui, tem um canalzinho de se inscrever no site. Acho que é bacana, né? Tem algumas dicas que eu sempre posto no canal do YouTube, etc., sobre promoções, como que funciona, etc. Acho que é bacana acompanhar aí um pouquinho do andamento do estúdio. Para quem não conhece, né? Nós estamos já no mercado, assim, de 10 a 12 anos e eu já perdi a conta. A gente tem uma loja virtual, que é o biancamachado.com.br, onde lá você consegue acessar desde os mostuários, as orientações, fazer a compra do book, fazer o agendamento, é bem simples. Tem também o canal de comunicação do WhatsApp, que pode me mandar mensagem, seja a hora que for. Eu vou estar retornando nos intervalos e alguns horários. Eu não vou estar retornando, porque eu também estou 24 horas, mas pode mandar o horário que for, que assim que eu tiver um tempinho, eu vou respondendo com o maior prazer. Nosso horário de funcionamento, a gente funciona de segunda a sábado, das 10 até, das 10 da manhã, até o horário que for a agenda. Algumas sessões, esporadicamente, a gente pode estar agendando no domingo também. E como que funciona essas sessões do LinkedIn? No site, a gente dividiu elas em três tipos. E tem os pacotes de LinkedIn, que são feitos aqui no estúdio, que são o pacote de 10 fotos, com fundo infinito branco, o cinza e o preto. O preto é o menos utilizado, o branco e o cinza são os campeões aí de representar o perfil profissional dos nossos clientes. Esse tipo de fotografia no estúdio é uma fotografia bem bacana, bem trabalhada, mas também simples, bacana. A gente pede para estar trazendo duas opções de roupa, de repente uma mais formal, uma menos informal, mas depende muito do projeto e da área. Então é bacana consultar um pouquinho no WhatsApp o que trazer para o ensaio de fotos. Tem outros dois tipos de pacote que a gente também faz com essa mesma finalidade do segmento, que seria um ensaio de fotos no escritório, que é indicado para advogados, médicos, consultórios, etc. Que você quer fazer uma fotografia que não seja no fundo infinito branco. Você quer que tenha um fundo de livros, um pouco da sua mesa de trabalho, uma fotografia um pouquinho mais trabalhada, mais empática. Também é possível contratar essa sessão. E tem também o terceiro segmento que é o book em casa, que hoje em dia muitos profissionais acabam trabalhando em casa dependendo dos seus segmentos, de bem-estar, qualidade de vida, coaching. Então é um tipo de sessão que está sendo bem procurada também, que a gente acabou dividindo no site justamente para ter outro tipo de mostruário que as pessoas possam ter referência também. A parte de cabelo e a parte de maquiagem, a gente pede para as mulheres, o cabelo pode ser escovado, mas vinho já pronto, tanto cabelo quanto maquiagem. O cabelo de preferência é solto, né? Que eu acho que fica mais bacana. Dependendo se for o caso da profissão, a gente vai pedir para prender, alguma coisa assim para mostrar mais o rosto, no caso das aeromoças, mas não são todos os tipos de casos. Geralmente a gente faz com o cabelo solto mesmo. E a parte de maquiagem, a gente pede uma maquiagem simples, do dia a dia mesmo. Ah, pode passar um rímel, um blush, etc. Mas nada muito carregado, que eu acho que é bacana passar essa naturalidade, essa autenticidade na parte da fotografia. Na finalização do trabalho, a gente dá um toque verudado no Photoshop, na pele, que otimiza 60% dos detalhes. É tipo esses porozinhos que a gente tem no rosto, no nariz, etc. Ele vai fechar, vai ficar bem natural, mas sem descaracterizar. Só dá aquela finalização profissional mesmo, né? O prazo de entrega dessas fotos é de 12 dias úteis. A gente vai estar mandando por e-mail as informações, que é para acessar a galeria de fotos, baixar o link das fotos em alta resolução no formato digital. Para as pessoas que têm pressa, né? Muitas vezes o projeto é para montem, né? Tem a possibilidade de contratar no site também a nossa taxa de urgência, que tem lá todas as informações, onde o trabalho é enviado em até 48 horas úteis, depois da finalização através de download. É importante também, né? Ressaltar, né? Para o caso dos profissionais liberais, dentista, etc, etc. Que tem no site também a parte dos corporativos, né? Os corporativos ambientes, né? Que são as fotografias que a gente faz do consultório médico. Vamos colocar um consultório de dentista, por exemplo, né? A gente faz a foto da fachada, da recepção, das salas internas, das salas de atendimento, etc. Que também tem essa opção no site e dependendo, né? Se for feito, contratada essa sessão de fotos LinkedIn no ambiente, é possível também fazer as fotos dos ambientes. É só orçar comigo através do canal do WhatsApp, email ou telefone. O meu WhatsApp é 971071018. Qualquer tipo de dúvida, pode me perguntar que eu vou respondendo nos intervalos. Obrigada.